Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando te chama Nesta fica em luti Jamben, pulsa, olha o chrica No noホ, ela me anima Nikam, estou e o ch plata Nesta fica em luti Jamben, pulsa, olha o ch Kathryn A CIDADE NOVA 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 e a gente vai ouvir o coração e a gente vai ouvir o coração e a gente vai ouvir o coração A CIDADE NO BRASIL